Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player. No vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing do fone da Razer, do Pokémon lá do Pikachu. Pra quem não conhece, vai conhecer agora, beleza? Eu não vou mostrar essa caixinha toda porque desse lado tem minhas informações. Então, lembrando, eu voltei com o canal, voltei com as lives, já tem um bom tempo já. Eu tinha parado, mas eu voltei, não sei se vocês ficaram sabendo. Então todos os dias tem live, às vezes final de semana não, mas é difícil não ter, entenderam? E tem vídeo no canal também. Segunda-feira eu trago um vídeo que eu compro no jogo barato na eShopping. Na quarta é um shorts, que é um vídeo curto. E na sexta-feira é algum vídeo com relação ao canal mesmo, de unboxing, alguma coisa afim, algum tutorial. Como esse aqui mesmo, ó, esse aqui chegou em uma sexta à noite. Acabei de fazer uma live do Pokémon, inclusive, a sexta parte. E tô abrindo hoje, só vou postar na outra sexta. Então, tipo, hoje é dia 31 de julho. Eu vou postar em agosto só, entenderam? Então, por isso é bom ativar o sino das notificações. Eu sempre posto as coisas lá no Instagram, ficar atento lá. No Instagram, no mesmo dia, vocês vão ver o que tá acontecendo no canal. Então, esse fone eu vou postar, vou dormir, né, que já virou o dia. Quando acordar, eu vou tentar tirar uma fotinha e postar. Então é isso aí. Se você gostar do vídeo, mano, manual do canal, curtir, comentar, compartilhar. Ou, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Beleza? Dá essa força aí. Quero bater os mil inscritos e quero bater as 4 mil horas pra monetizar logo aqui no YouTube. Então, acho que o mais interessante aqui que vocês querem saber é o fone, né? Então, bora abrir. Aparentemente, parece bem embalado, tá? Deixa eu tentar abrir com calma aqui, que eu não quero estragar o fone. Porque foi caro. E vai que eu corto o fone. Ó, ó como que mandaram. Eu, beleza. Mano, é inacreditável, velho. Inacreditável que... Que... Eles não mandam bem embalado a China, tá ligado? Toda vez que eu compro um bagulho, é sempre mal embalado, ó. Ficou o risquinho aqui do estilete, ó. Ah, mandaram bem embalado, só que a proteção... Que que... Não cobriu o negócio. Até que mandaram bem embalado, né? Não foi tão mal. Mas poderia ter colocado a proteção na caixinha e não veio amassado. Então, bora lá. Calma aí, foi mal. Tô mexendo na câmera, que o espaço é pequeno. Isso aqui é o cenário de... Isso aqui não é o cenário de unbox. Eu fiquei com... Como eu terminei a live agora? Eu tô gravando esse vídeo à meia-noite. Eu não quis montar lá o cenário com o bagulho preto, enfim. Prefiri fazer na básica aqui. Fazer o boxe hoje. Vou postar na sexta. Depois de uma semana, eu vou fazer um review. Eu vou postar se valeu a pena ou não. Ó, aqui a parte, eu acho que da frente, creio eu. Tá falando que é ultra latência. Muito baixa a latência. Ultra baixa a latência. O que que é isso? Ultra baixa a latência. O delay do áudio. Tipo assim... O delay, vamos supor, no jogo. Quando você aperta o ar, o boneco demora pra responder pulando. Então, aquilo ali é um lag, um input lag. A mesma coisa com áudio. Acontece às vezes que você tá assistindo algum filme ou escutando alguma música. O cara fica falando e... Você vê a boca mexendo e a fala vem depois, entendeu? Por mais que seja pouca, às vezes dá pra perceber. Isso aqui ajuda a diminuir esse input lag, vamos pôr assim. Ele tá falando que é resistência à água. Custom Tunned. 13mm Driver. Eu não sei o que que é isso. O outro lado. Tá mostrando aqui o Custom Tunned. Eu acho que é quilímetro. 13mm. A baixa a latência. O Touch, assistente de voz pelo Touch. Então, aqui, onde tem o Pikachu, você aperta, vai ter algum assistente de voz. O Bluetooth é 5.0, alguma coisa assim. É, auto se parelha. O som é isolar... Ah tá, tem um silicone. Você coloca aqui, isola o som, melhor. Algum, algo do tipo assim. Aqui, os outros periféricos desse, da Razer, que é o teclado e o mouse. Eu pretendo muito comprar os dois. Eles são caros, mas eu pretendo. Então, assim, se esse vídeo e o próximo vídeo for bem, nesse aqui, eu prometo que eu trago aqui no canal os dois. Agora, se for mal demorar pra ir bem, aí eu não sei quando eu vou trazer. Só quando eu ter uma condição financeira melhor, porque os dois são realmente caros. Mas eu vou comprar. Aqui tá dizendo que quando abre a pokebola, você põe pra carregar, ele fala, pica, pica. Ou, dá um bônus aí. E é isso. Ó, download app Star. Aqui só tem informações japonesas. Ou japonesas, chinesas. E o Pikachu aqui dando tchauzinho. Acho que é isso. Lembrando que esse vídeo só vai ser um unboxing. Eu não vou fazer nenhum teste, nada do tipo. Eu vou trazer um review, uma análise depois, tá? Deixa eu abrir aqui. Mano, graças a Deus que veio sem danificar a embalagem. Eu vi muita gente reclamando. Eu vi gente suspeitando que não é original, sabe? Então, bora lá. Eu vi que é daorinha, mano, pra abrir essa caixa aqui. Ó. Ó como que é interessante que ela abre. Mano, show de bola, mano. Ah, se esse fone for paralelo, ele é bem feito. E se for original, parabéns pra Razer e pra essa edição, mano. Dá pra pôr de enfeite, velho, ainda. É muito legal essa embalagem. Calma aí. Agora... Ah, esse aqui vem aqui assim. Nem eu tô sabendo montar mais. Como que? Ué. Não sei montar mais. Enfim, vou pôr aqui do lado. Ó, é uma pokebola. É uma pokebola normal. Não tem nada. Só fica aí de enfeite. Aqui Razer, Pokémon. Vou pôr de enfeite no cenário. Vou abrir aqui. Esse aqui eu vou mostrar depois. É pesado. É pesadinho. Ele vem uma... Ih, como que eu falo? Um berço. É meio... Tem um tecido nesse berço aqui. Não sei se é um papelão. Olha o barulho. Aqui é o microfone. Não sei se é um papelão com tecido, tá? E vem essa caixinha amarela aqui. Tá mostrando aqui que tem o pó de borracha. Isso aqui eu não sei. Cabo e manual. Vamos ver. Ah, tá. Bora lá. Nossa, vem bastante coisa. Na caixinha não tem mais nada. Manualzinho. Manual... É, é um encarte. I choose... Não sei o que tá escrito. Eu não sei ler inglês, mas tá aí. Pra quem quiser ver... Não sei se... Deixa eu apertar assim. Talvez dê um foco melhor. Ó. Beleza. Aqui é o manual. Eu vou baixar o aplicativo da Razer depois pra ver. Aí veio aqui esse cordãozinho pra pôr na Pokébola. Ó. Deixa eu mostrar a Pokébola. E a gente vê onde põe esse cordãozinho. E um cabo, ó. Tem uma proteção, tá? Legal. Curti. E tá escrito Razer. Eu acho que é original, mano. Não é possível, não. A qualidade é muito boa pra ser um... Um... Falso, sabe? Eu sei lá da China. A entrada é... É tipo C. Acho que é isso o nome. Tipo C, né? Que é a maiorzinha. Veio as borrachinhas. Pra pôr no fone. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não queria estragar a embalagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele parece muito o fone do... 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 Do iPhone mesmo. As borrachinhas. Papelzinho com a boca aí no chão. Deixa eu ver aqui. Vamos pra Pokébola. Ó. Deixa eu tentar focar. Mano, muito legal. Ó. O tamanho dela. Eu tenho uma aqui. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Calma aí. Eu vou fazer um corte já já. Ó. Peguei. Essa aqui é a que eu tenho aqui. Que vem um pokémonzinho dentro. Eu não vou abrir ela. Porque acabou quebrando aqui atrás. Pra não estragar a trava. Comparar uma do lado da outra. Essa aqui realmente é maior. Essa aqui... Mano. Não sei. O acabamento dela parece ser bom. Tá? Aí aqui carrega. Aqui tem um adesivinho. Não sei pra que serve. E aqui você coloca o cordãozinho. É só apertar e puxar pra cima. Olha aí. Fala. Calma aí. Ó. Não sei se vai dar pra ouvir. Olha. E quando fecha ele também fala. Não sei se deu pra escutar no vídeo. Tá? A Pokéball acende aqui. Não tem interação, tá? Não tem botão. Não tem nada. Aí quando abre. Ele fala. Acende, tá? Eu achei. Isso aqui mole. Eu vi muita gente falando no review que isso aqui é mole, tá? Ó. Ele não... Pra você ter ideia, ó. Vamos ver se ele cai. Ele cai, tá vendo? Ele não fica. Que é bem molinho. Aqui é o lugar pra carregar. Aqui mostra os lados, certo? Pra pôr. E, R e o UL. Vou pôr aqui do lado. E aqui são os fones. Ele tem o Pikachu aqui. Mano, é bem bonitinho. E esse foi o Unbox Players. Eu vou pôr as borrachinhas já, já. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou usar por uma semana. Eu vou usar por uma semana e vou trazer um review, beleza? Aí vamos ver aí se valeu a pena comprar, não valeu. Vou deixar o link da onde eu comprei. Tá aí embaixo. Demorou menos de um mês. Eu não vou pôr o tanto de dias que eu levei pra comprar. Mas eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. E, lembrando, se os vídeos forem bem, eu compro tanto teclado, tanto mouse. Beleza? Se não, quando eu tiver uma condição boa, eu compro pra mim mesmo. E eu trago também vídeo aqui no canal. Querendo ou não, eu vou trazer de um jeito. Se esgotarem, felizmente, não foi dessa vez. Mas só de ter esse aqui, esse item aqui, já tá de bom tamanho. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Andrei aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Fui, players!